Vamos lá, vamos lá, o jogo tá pausado, vamos aqui resolver assuntos inacabados, pois como vocês viram, vocês estão acompanhando os vídeos, as lives do The Witcher, isso aqui tá me dando trabalho, porém eu não consegui dormir sossegado e aí acabei fazendo esse trecho do jogo no modo offline, sem estar em live E sem sacanagem nenhuma, na primeira vez que eu tentei, eu consegui passar desse capiroto Então, vamos tentar de novo Beleza Beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar... derrotar o golem, vou tomar o blizzard E aí tudo vai ficar muito doidão Se ele não me desse stun, que nunca aconteceu Beleza, o que é que eu vou fazer? Não deu certo Por que não deu certo? Porque esse jogo é assim Escroto Aqui, irmão No meinho, no meinho, no meinho Não? Tá bom Beleza Tá aqui, né? Tá aqui, vai funcionar Caraca, véi O jogo não quer funcionar, meia Não acredito, cara Putz, velho, é assim, cara Funcionou Funcionou Ok Vem cá Pegou o primeiro Só que o ideal seria que ele estivesse no centro Ah, o segundo já não deu Dois Agora só preciso acertar esse, cara Pronto Agora deu bom Peguei a esfera E o coração Os dois Eu nem lembro pra que esse coração A torre misteriosa Preciso de mais uma safira Essa segunda safira Essa última safira Ela Deixa eu tomar aqui o Mel branco Pra eliminar o efeito da Do Blizzard Pronto, beleza Uh Agora vamos dar uma revisada aqui nas missões, né? Vamos lá Gratidão do coveiro Recebi de Vincent o passe para entrar no cemitério Tem essa missão ainda do cemitério A torre é misteriosa As notas de calcisteem levam a outra safira Vejo o glossário Essa última safira, ela vem de forma aleatória Eu fazendo alguma coisa Eu fazendo alguma coisa Ela vai aparecer aí na minha mão de forma mágica Aparência enganadora Ok Caçador de cães Nem eu não vou fazer essa missão Eu queria cancelar essa missão Calcisteem, pagarado Trazer a medula De três Algus Eu nem sei onde é que estão esses Algus Acho que vai aparecer ainda Essa criatura eu já vi algumas vezes Mas acho que matei umas duas só Contato de Drowner Devolver Siegfried Beleza Ela é da cidade Ah O segredo de Berengar Segui os rastros do cadáver da salamandra E encontrei o lugar onde Berengar fez sua última parada Pelo que parece Ele vendeu a sua vida Encarecidamente Não sei, vendeu, ficou meio estranho Quando eu ver o Vesemir novamente Terei que lhe contar A morte de outro da nossa classe O Berengar está morto Daria triste notícia ao Vesemir Inclusive, essa foi uma surpresa Eu pensei que ele estaria vivo Devo ir a pousada à noite Para dar o vinho para Conrad Ah, é à noite Trouxe os broches de Louvarden Louvarden Ok, eu lembro dessa Pouca de dados Segredo dos bruxos Beleza Seu peso em ouro Eu concordei entregar uma carta para Ah, tá, beleza Vivaldi Esse aqui é o elfo Que eu encontrei aqui na floresta dos druidas E eu tenho que Levar Essa parada para ele Calcissim é o grande suspeito Ah, o Calcissim não é o grande suspeito Ele é o culpado De estar conspirando Com Azar Azar Que é o grande vilão Do jogo E eu tenho o Hansmith Para poder liberar O Talar Eu acho que ele não é mais suspeito Já que o O Calcissim é o culpado Jogo de dados Sou uma velha amiga Devo levar as ervas para o hospital E eu tenho que encontrar o Raimundo também O coração do Do monstro Ele ia servir para alguma coisa O coração do golem Aqui Ah, velho Ele é uma O coração do golem É uma É um ingrediente Para fazer a pação Resolvido Então vamos voltar Para Vamos nessa Acho que aqui no pântano A gente já resolveu Não precisamos fazer mais nada Tem uma outra forma de Resolver essa quest Que é simplesmente Espada errada, irmão Ahn É? Uou Não precisava ter enfrentado esses monstros Eu poderia sair correndo Senão aqui vai ser Meio que perda de tempo Vou ganhar muita coisa Não Como é que eu peguei Ingredientes Mais uma vez O bom do Geralt É que ele Corre na mesma velocidade Quando ele é andando no pântano Na água É a mesma coisa Do que ele andar No chão Guarda a espada, cara Eu acho que ele anda mais rápido Com a espada na mão Ou foi em bração minha Vambora, irmão Tá chovendo muito aqui O que você quer? Traga-me para o outro lado O tempo é muito Pronto para ir? Eu não vou pagar você Não vou pagar você Se levá-me para a cidade O que é isso? É que tá chuviscando, tá ótimo. 6 Gold pra poder pagar o barqueiro. 7 Gold pra poder pagar o barqueiro. 7 Gold pra poder pagar o barqueiro. 7 Gold pra poder pagar o barqueiro. E vamos aqui embaixo. Eu acho que essa aqui, coroa, que terá destino. Aqui, Calcissim, excedeu-se. Suas notas indicam que encontrarei a última sefira por acaso. Por exemplo, enquanto estiver sentado em uma privada ou no frango assado que encomendei no urso cabeludo. Um desconhecido, um destino, o lançará em minhas mãos. Na próxima vez que eu ver Calcissim, eu perguntarei se ele oculta as suas raízes em um binomo. Meu Deus, o que é isso, cara? Então, deixa eu até salvar o jogo, né, cara? Depois desse evento magnânimo que eu não quero passar de novo. Depois da tortura que foi. Vamos nessa. A gente tem algumas coisas pra fazer até lá. A gente pode falar com o Raimundo. A casa do Raimundo. Aqui. Vamos conversar com o Raimundo. Ih, caramba. Tá vibrando com uma beleza. O am... Opa! Um guia para a vizinha, mano? Legal. Cara! Meu medalhão do bruxo tá vibrando muito, velho. Isso é ruim. Sim? Espera aí, galera. Rapidão. Beleza. Tem o resultado da autópsia. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu tenho o resultado da autópsia. E? Eu tenho certeza que foi Kalkstein. Como você sabe? O raim foi cirrático. Os amiguinos foram apenas um tento de esconder o verdadeiro. Então, porém, porém. Mas como você pode ser certeza que foi Kalkstein? Muitos mudanços nos olhos. Typicamente de alquímica porções. Eu vejo que você fez o seu trabalho. Eu tenho certeza. Começou mais tarde. Eu preciso analisar essa informação. Bandidagem. Oh. Eu acho meio difícil ter sido Kalkstein. Porque ele é muito bobalhão. Não tem cara de que tá envolvido com... Bandidagem, sacou? Mas o que é que tem? Aqui nessa casa tem alguma coisa errada? Tem, irmão. Quando o medalhão tá vibrando desse jeito é porque tem alguma coisa errada. Ou seja, eu só vou conseguir o último... A última safira quando o jogo quiser me dar, né? Quando eu concluir algumas etapas da missão. E aí o jogo, ó. Tá, beleza. Agora você está merecendo. Você vai receber o medalhão. Conrad! Sim? Não foi fácil, mas eu consegui. Eu matei uns monstros que estavam na adega. Não foi fácil, mas eu consegui. Esplendido. Eu não tenho coelho, mas eu não tenho coelho. Eu o peguei. Eu o peguei. Eu vou manter uma bota. Você toma o resto para o seu toalho. Sem pagamento. Sem vinho. Eu sabia que eu não podia confiar em um vitor. Que bonito. Que bonito. Qual o cara onde está dormindo, velho? Isso aqui é do jogo de dados. Jogador profissional. Raymond que sumiu, cara. Isso está me preocupando um pouco. Não acho ele em lugar nenhum. Eu vou tentar vir aqui depois da meia-noite. Para ver se ele aparece. Recebi de vício o pássimo para entrar no cemitério. Preciso de mais uma safira. Vou entregar aqui os Drowners. Os Drowners que eu matei. Para o meu amigo Siegfried. Geralt, eu estava me perguntando se você gostaria de se juntar na ordem. Eu realmente não tinha pensado sobre isso. Estou aqui sobre a nota. Eu suspeitava que isso iria te interessar. Você tem proof de slayar 10 Drowners? Aqui estão suas tongues. Espera. Eu tenho que gravar isso. 10 Drowners. Bom. Aqui está o seu gold. Beleza. Esse ethinops. Eu achei poucos no... Provavelmente eu vou ter que voltar no pântano. Porque eu só matei dois. Falta um. Ah, isso aqui. Falar com o Vilmar. No Vilmar não, é... Vivaldi. Ou anão Vivaldi. Ex-banqueiro. Gente boa. Vivaldi é parça. E o que é isso? Não é por aqui não, hein? Saúde! Vivaldi é parça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, tem alguma coisa coçando dentro do meu nariz, velho. Ai, ai, ai. Vivaldi é por aqui. Vivaldi é vizinho do Vilvaldi é vizinho do Coxtein. Golem do Vilvaldi. Eu tenho uma mensagem de Eivin. Eu tenho uma mensagem para você, de Eivin. Eivin? Eu não preciso ler. Eu sei o que ele quer. O ouro. Eu sei a que seja o que é ouro, o humano ou o drogador. Eles todos querem a mesma coisa. Viva. Viva. Viva! Viva. Viva, verdadeiro? Se você gostar de chegarem depois, você pode me enviar a minha resposta para Eivin. Entendiado. Mas não se agirar, não se escuta em fazer doido de mim? Eivin, como não prometeu, já te mostrou algum tempo. Já estou pronta! Não há tempo! Eu vou fazer isso aqui, entrar e sair da casa, e ele vai ter a resposta. Você tem a resposta para a Yevon? Você terminou a sua resposta para a Yevon? Sim, aqui está! A Elf vai certamente te recompensar! Vamos esperar que você esteja certo! É, eu vou ter que voltar lá. E agora vamos falar com... ... 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 Se ... ... ... ... ... ... ... O que você quer? Sim? Sim, você tem que... Ih, tá vestido ainda Sim Eu tenho algumas salandinhas para você Ótimo, eu não tenho nada, obrigado Sem problema Se você precisa de algo Como é que é, rapaz? Calma, peraí, 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 calma Com a ajuda de Shannon, o top isso acabou A coitada está muito cansada Ela deve descansar um pouco agora Acho que ela quer algo de mim Talvez eu devo falar com ela enquanto ela estiver Terminando o seu trabalho Eu acho que o momento é esse A hora É agora Sim Calma Tem que ser no momento É a noite, irmão Tem que ser no momento propício Pro amor Sacou? E Garrett? Ei, rapaz É agora, hein, Garrett É agora, hein Passa o seu dia Eita, rapaz Viu pro amor Você precisou de ajuda? Eu gostaria de pedir um favor Estou ouvindo Lembra o Dandelion? Bem, nós estamos tentando organizar uma reunião Uma reunião? Para reminiscer, ter um pouco de bebida Mas, Não esquecendo de bebida? Você acertou E eu não quero servir apenas nada O que você precisa? Cherry vodka para o Dandelion Rosé wine para mim E algo para você Eu vou tentar Estou desapontado Estou desapontado Eu pensei que ia ser uma parada Mas não foi Felizmente Ela me deu dibre A menininha aí Oh, Geraldão Tomou o dibre Ih, rapaz Valeu, Anão Valeu, Anão Tá, vamos ver se a gente acha essas bebidas Na taverna Isso aí Isso aí Isso aí É Caraca! Caraca! Ah! Chupou o sangue do cara e recuperou o HP. Rapaz, aqui tá zica, viu? O prodinho aqui chega morreu. Vampirão ali, muito doido, compadre. Garçonete. Rapaz, o cara morreu, velho. Mataram o cara. Garçonete. Preciso de umas bebidas diferentes, peraí. Deixa eu ver o que é que eu preciso. Vinho rosado, decorre de cerveja, cereja e vodka de centeio. Nossa. Não sei se a galera vai ter certeza. Peraí. Não sei se. Logica. Não sei se. 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 Eu acho que são esses. Ih, meu evitado tá cheio, brother Licor de ervas Deixa eu vender aqui 80k de unidade? Caramba, eu vi um caro, brother Vamos lá, vamos comprar então Deixa eu ver, licor de ervas O que é que eu preciso comprar? Licor de cereja Vodka, temariana E o vinho rosê Ah, uma velha amiga Vamos lá Deu certinho, papá Bem o que ela precisava Bom, eles vão me burlar Agora sim Eu tô mais ajudando ela Do que ela me ajudando, hein Queria dizer nada não, mas A realidade é essa, compadre Cadê aquele favor? O favor do amor Tá faltando o favor do amor, hein Vamos lá, Shane Minha velha Não entendi Entendi Eu fui ofensivo com a velha E a velha curtiu Sim? Eu trouxe um pouco de liqueiro Esplendido Traga um amigo Até a festa Devo convidar uma pessoa? Por que eu vou convidar uma hora dessa, velho? Vivaldi? Ou então Eu convidaria o O outro anão O anão que é amigo do Geralt Uou Eu tô perdendo meu tempo com você, né, meu irmão? Vou convidar o Ziegfried Vou convidar o Ziegfried Pois é, rapaz Ela tá no veneno, irmão Eu vou chamar o Ziegfried Para o combate aqui Vamos ver se ele cola Será que ela está querendo Um 2x1? Aquela moderninha Eu estou achando que ela está querendo Um 2x1 Ih, não está mais aqui não Relaxa amigo cachorro Não vou te matar não Eu não tenho Eu tenho Eu tenho do dos cachorrinhos Eu ia convidar o Ziegfried Mas Felizmente Rapaz, tem tempo que eu não passo de nível Até amanhecer Andando pela cidade Durante o dia é mais fácil de encontrar pessoas Vou ver se eu acho o Ziegfried Ou o outro anão Eu esqueci o nome do diabo do anão Ou eu poderia chamar aquela Adriade Vamos salvar o jogo Já tem tempo que a gente não salva Vamos estudar aqui As nossas possibilidades Vamos estudar aqui As nossas possibilidades agora Vamos lá Essa parte de essa missão aqui do coveiro Eu nem sei qual é o objetivo Dessa missão Mas vamos lá E eu pensando que a gente ia encerrar esse capítulo Logo no começo da live Não parece que vai acabar em qualquer momento O que você precisa? Por que o cemitério está aberto? Porque os mortos refusam a restar em paz Não se preocupe Eles ficam em suas graves no sol Alguém Alguém deveria lutar Talvez alguém lhe ofereça uma recompensa Mas por agora Ninguém parece que se preocupa Falou, Bilton Ah, rapaz Eu acho que o Eu acho que o outro Eu acho que o monstro Do Calc-Steam Está aqui dentro do cemitério Eu quero entrar dentro do cemitério As autoridades de cidade Prohibitam isso Eu tenho um passe Do Capitão Mice Aqui são as chicas Vá dentro Onde nós colocamos os frescos Mas se eles te matam Não voltem para me Tchau Tchau Beleza Eu vou dar uma olhada na cripta do cemitério Vamos lá Tchau